Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus. A razão por que eu sou cristão é Jesus. Vendo Jesus, ouvindo Jesus, eu fiquei apaixonado por Jesus e aperdoado por Jesus. E eu quero viver Jesus. Sou cristão porque Jesus é. E uma das coisas que eu mais aprecio na vida de Jesus foi a sua honestidade. Bem no início do seu ministério, no Sermão do Monte, ele explicou perfeitamente para mim o que ele ia fazer em mim e ele ia exigir de mim. O que ele ia fazer comigo. Depois das bem-aventuranças, onde ele descreve o trabalho que ele vai fazer na minha vida interior e me levar de pobreza e de espírito até alegria plena nele e regozijar nele. Ele deixa muito claro com duas metáforas, sal e luz, o que ele pretende fazer comigo no mundo. Ele disse, você é a sal da terra. Ele falou para mim, você vai ser disponível neste mundo para abençoar pessoas, para preservar o que é bom. Você vai estar aqui neste mundo para ser uma bênção na vida das pessoas que têm contato com você. Você não vai forçar isso em cima das pessoas. Você está perto delas e quando elas tocam em você, ou você toca nelas, você traz para elas a bênção que você está vivendo dentro de você. Você vai trazer sabor para a vida dessas pessoas. Depois ele disse, vocês serão a luz do mundo. Você vai ser visível. Você vai ser sal. Você vai ser disponível. E você vai ser luz, visível. A combinação dessas duas coisas define para mim o meu papel aqui no mundo. Eu estou aqui para ser bênção na vida das pessoas com quem eu tenho interação e com quem eu vivo todos os dias. Não importa que religião elas têm, não importa o comportamento que elas têm, Eu deveria ser na vida dela uma parte que acrescenta coisa boa. Elas podem ser pessoas doentes ou pessoas com saúde perfeita. Elas podem ser pessoas pobres ou elas podem ser pessoas riquíssimas. Mas se elas têm contato comigo, eles estão tendo contato com o sabor daquilo que Jesus é e que Jesus é em mim. O que ele é em mim. Então eu estou levando para esse mundo a bênção que Jesus é na minha vida. Porque ele é a bênção do Pai. Ele é quem me faz uma pessoa bem-aventurada. Então o meu papel no mundo é revelar também que Jesus é disponível para a humanidade. Ele está disponível em mim e através de mim. E também ele é visível. Eu não vou esconder a luz que eu recebi de Jesus. Eu vou deixar essa luz brilhar. E essa luz vai atrair atenção. E talvez seja atenção da perseguição. Mas ainda assim, entendo porque Jesus é tão honesto que eu estou neste mundo para ser sal e luz. Tudo isso depende do amor perfeito que Jesus é. Que ele é em mim. Que ele é em você. Nosso papel é definido. Nossa espiritualidade é Jesus. Nosso papel no mundo é Jesus. Nossa mensagem é Jesus. Porque Jesus é a vontade do Pai. E quando eu prego a vontade do Pai, eu tenho que pregar Jesus. E quando eu vivo Jesus, começo a mover do Espírito Santo. Porque mover do Espírito Santo é fazer Jesus cada vez mais visível e acessível. Você é luz, você é sal, você precisa ser visível como luz e você precisa ser acessível como sal. Você deveria ser uma presença que abençoa e você deveria ser uma luz que revela, que esclareça, que traz clareza, que realmente deixa a pessoa poder ver o caminho e sentir o bom gosto que Jesus é na vida da gente. É um plano lindo. Sou cristão, sou cristão por causa de Jesus. Consigo viver como cristão porque Jesus, o cristianismo, vive em mim. É um plano lindo, sensacional. Seja a presença de Jesus disponível e visível nesse mundo hoje, onde você está. Somos cristão. Somos cristãos. Amém.